Recomendação CFAEN 14 de 2 de março de 2013 O Conselho Federal de Fonoaudiologia, por sua Presidente, no uso das atribuições que lhe conferem a lei ENO 6.965 e 81.00 e o Decreto ENO 87.218-82 Considerando o Código de Ética da Fonoaudiologia Considerando a Resolução C.N.I.C05, de 19 de fevereiro de 2002 que define as diretrizes curriculares para graduação em Fonoaudiologia Considerando a necessidade de manter os futuros fonoaudiólogos esclarecidos sobre as normas que regulam o exercício profissional Considerando o decidido em reunião interconselhos de COF, realizada no dia 12 de setembro de 2012 Considerando a deliberação do Plenário do CFA, durante a segunda reunião da 128ª Sessão Plenária Ordinária, realizada no dia 2 de março de 2013 Recomenda que Item 1 Os coordenadores e docentes dos cursos de graduação e pós-graduação em Fonoaudiologia Mantenham os alunos informados sobre as leis e normas que regem a Fonoaudiologia Mediante a apresentação destas durante a realização de todo o curso Item 2 A apresentação das normas conte com a participação de docentes, tutores, preceptores e supervisores que contribuirão para a sua disseminação Mediante discussões, esclarecimento de dúvidas, análise crítica e reflexiva Exercendo o papel de facilitadores na transformação dos alunos em profissionais conscientes de seu papel social Item 3 Os coordenadores e docentes de cursos de graduação e pós-graduação solicitem a parceria dos conselhos regionais de Fonoaudiologia Para manter atualizada a troca de informações acerca da regulação profissional Por meio de visitas e palestras de seus representantes aos cursos Bem como visitas dos alunos à sede do Conselho Regional De acordo com a disponibilidade de colaboradores de ambas as partes Item 4 Os conselhos federal e regionais de Fonoaudiologia devem colaborar, no âmbito de suas atribuições Com os esforços necessários para o cumprimento desta recomendação 2 A CIDADE NO BRASIL